Paulo, da família Landim, abrindo mais um vídeo pra vocês. Eu tô com a minha filha de 21 anos, que vai completar daqui dois dias, três dias. Oi, gente! E eu vou ensinar pra vocês, todo mundo que tá perguntando, curiosidade de comprar as coisas aqui no Estados Unidos, como enviar, como se vai chegar. A gente tem um site que eu vou mostrar pra vocês, que vocês podem comprar qualquer item, em qualquer loja aqui, né, Poli? Sim. A gente vai indicar pra vocês um site, como vocês perguntam muito, como que faz pra ter as coisas que a gente tem, às vezes, que só vende aqui nos Estados Unidos, como que faz pra vocês comprarem. E a maioria das lojas aqui não entregam diretamente pro Brasil, então você precisa de alguém pra fazer esse serviço pra você, e a gente vai indicar a Chipito. Vamos mostrar? Você compra qualquer item de caminhão, de casa, roupa, tênis, qualquer item que vocês quiserem, peça de caminhão, peça de carro, e chega na sua casa sem você, sem burocracia nenhuma. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, é, não é só no Brasil. Em qualquer lugar você pode comprar, sim. Então vamos lá, como que é, Poli? Ah, e outra coisa, você também quer fazer umas comprinhas, né, amor? Isso, vou comprar, aproveitar e vou comprar as coisinhas pra mim também, né? Sim, o pai falou que ele precisava... Ele queria mandar já uns presentinhos pra um pessoal do Brasil, e aí, pra aproveitar, ele ia ensinar vocês, porque daqui a gente pode mandar pelo correio, mas também a Chipito é mais fácil, porque é bem mais simples, né, mandar por lá, mesmo nós que moramos aqui, pra mandar pro pessoal de lá é bem mais fácil. Vocês compram aqui pela Chipitos, e tem um código, né, Poli, que ela lança, e esse código você compra e vai chegar num barracão no Brasil, e dali vai ser pra sua casa, sem você fazer nada, chega na porta da sua casa. Ó, vou colocar aqui o site da Chipito. Primeiro, é esse aqui o site. Primeiro, você tem que fazer o seu cadastro, e na hora que você fazer o seu cadastro, você escolhe se você quer o cadastro grátis, ou se você quer pagar o cadastro, e aí tem uma diferença lá de taxa, se você pagar o cadastro, você vai pra um lugar tax-free, enfim, eles explicam bem certinho, mas o cadastro é grátis. E aí, você vai receber um endereço, que é o endereço do galpão deles, que fica na Califórnia, e você vai mandar todas as suas coisas pra lá. Eu vou entrar aqui no site, no endereço do meu pai, pra vocês verem como funciona. Esse aqui é o endereço do meu pai, ó, qual o nome dele. Aí aqui, ó, esse código aqui, é o código que eles vão saber que é do meu pai, quando chegar lá no galpão deles, lá na Califórnia. E agora, vamos fazer uma compra aqui, só pra mostrar pra vocês como que faz na hora de comprar no site dos Estados Unidos. Vamos lá, vai, quem você quer comprar? Vamos torrar dinheiro, vamos ver tênis, vamos ver um tênis top aí. Tá, vamos ver aqui na, na, nessa loja aqui, do que. E quando chegar, nós vamos mostrar pra eles que chegou aqui em casa. Isso, e os tênis são muito baratos aqui nos Estados Unidos, galera, muito, muito baratos. Então, você que mora aí no Brasil e quer comprar tênis, celular, maquiagem, o que mais? Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu ia imaginar, gente, tudo, Sephora, o que mais? É que eu esqueço, Calvin Klein, Tom, Brinquedo, vixi, tudo que você imagina. Você entra, compra, manda, faz o cadastro, manda pra eles e eles entregam na sua casa. Olha que lindos esses Jordans. Olha esse aqui. Não, Jordan, mas tá bonito. Olha, esse aqui tá bem na moda, esse tênis aqui, pai. Esse Easy. Diferente, né? Os seus amigos caminhoneiros, né, amor? Se eles quiserem comprar coisas de caminhão. Isso, pode comprar PX, pode comprar aquele elastiquinho que puxou, não sei o nome, aquele elastiquinho que segura o mic do PX. É vinte e poucos dólares que lá vocês podem comprar aqui e chega na sua casa aí. Tudo pelo site aqui da Chipito. Lógico que você vai entrar na loja depois que você vai entrar em contato com a Chipito. É assim, né, Pô? Olha esse tênis da hora ali. Ui, isso aí. Esse aqui amarelo, não chega nele. Olha aí. Muito doido. Então, galera, olha pra vocês verem os PX aqui, os preços. Tem do mais barato ou mais caro. Trinta e oito dólares, um PX, do normalzinho. Tem esse outro aqui que é um Cobra 29LX Max. Cento e oitenta dólares. Tem um de cento e cinquenta, de cento e dezenove. Qualquer um desses aqui que vocês se interessar, ó, cinquenta dólares aqui, ó. Então, qualquer um que você se interessar, você pode comprar que vai ser enviado e chegado na sua casa. Olha esse pretão aqui de cem dólares. Olha, esse é top, ó. Bonito esse aqui, ó. Então, tá vendo? À noite, isso aí fica cheio de luzinha, fica top. Olha aí. Ai, que lindo. Lindo? Por cem dólares. Então, ó, qualquer um desses que você comprar, chega aí na sua casa no Brasil. Vocês ficam perguntando? Aquele lastiquinho, se vocês procurarem, vocês vão encontrar um lastiquinho que segura. Eu não sei o nome pra me procurar aqui, mas é só procurar aí que encontra. Só que, gente, lembrando, você faz a compra na loja e aí antes você faz o cadastro na Chipito pra você colocar o endereço da Chipito pra ir. Aí, galera, esse aqui que eu comprei no meu caminhão, que eu paguei vinte e três dólares. Aqui tá mais barato, tá vendo? Tá dezenove dólares aqui, ó. Esse aqui, todo mundo que é caminhoneiro aqui tem um desse no caminhão. É um lastiquinho que você puxa pra conversar e solta ele e volta ali em cima pra ele não ficar balançando ali no seu caminhão. Tem esse de vinte e dois também. Esse é o meu, da Bandeira da América. Então, o preço, ó, vinte e dois mais taxa. Isso, eu paguei vinte e quatro, acho que foi. Então, esse aí é o meu que eu tenho no caminhão, da Bandeira da América. Ele é um pouquinho mais caro porque ele tá estampado na Bandeira da América. Todo caminhoneiro tem que ter um desse aí no seu caminhão, galera. Então, aí você compra aqui na loja, coloca pro endereço da Chipito, que o seu código vai chegar na sua casa. Isso, chega lá com segurança e a gente garante porque é uma empresa que a gente já comprou e já chegou. Já, a Poli já comprou, tem vídeo no canal dela. Isso, inclusive a Poli tem no canal dela, vocês vão deixar na descrição aí. Eu também gravei, tem no meu canal. Ah, eu também. Então, é já comprar e já receber as mercadorias e tá à prova que a empresa é boa. É, confiável. Uma coisa também que eu sei que o pessoal adora comprar do Brasil aqui é negócio de academia. Ah, os... como é que chama? O Whey. O Whey. Barato, o Whey. É barato aquilo lá. Vitaminas, vitaminas também, o pessoal adora. E tudo isso vocês podem comprar, galera. No Walmart vocês acham coisa muito barata aí. 16 dólares esse potão de Whey. Olha, eu lembro que eu comprava isso aí no Brasil e era 100 reais. Aham, e esse potão é grande, hein? Olha. Galera, eu já comprei alguma coisinha e quando chegar vocês vão ver um vídeo eu mostrando as coisas que eu comprei. Então, agora a gente vai mostrar como é o procedimento pra vocês comprar. Ó, eu estou aqui no site do Walmart. Eu já escolhi aqui o produto Whey pra mostrar pra vocês. É uma comparação. É. Aí eu venho aqui, copio o nome aqui, o endereço. E aí eu vou digitando aqui, ó. Porque eu tenho que ser igualzinho, ó. Paulo. Aí o endereço, eu copio só o nome da rua aqui. É como se você estivesse dando o seu endereço pra eles entregarem na sua casa. Só que vai pro Galpão do Chipito. É, exatamente. E aí com aquele código que a Poli mostrou no início, eles vão saber que é seu. Claro. Cada um tem seu código. Não tem como extraviar nem nada, não. Aí aqui, nesse opcional, tem que colocar o número da suíte aqui, gente. Senão não vai chegar. E continua. E aí é só comprar. Isso. Muito bem, Paulo. E é uma empresa de confiança, né, Poli? Que não tem problema vocês comprar que vai chegar. Sim. Aí no final, quando tudo chegar lá no Galpão, eles vão mandar foto pra você de tudo, pra você ver. Você vai escolher como você quer que envia e no final você vai pagar o serviço deles e pagar o frete. Galera, tô feliz com as comprinhas que eu fiz. E se vocês tiverem interesse em comprar, abaixa o link que tá aqui na descrição e vocês vão ganhar 15% na primeira compra de vocês. Exatamente. Vocês vão pedir as coisas e na hora de pagar o frete, vocês vão ganhar 15% de desconto em dólares, viu? É. No link do pai. No frete, não nas compras. É, nas compras, no site não. É no frete da Chipito, lá no final, na hora de pagar. Isso. Mas vale a pena, porque os preços aqui dos Estados Unidos são muito baratos. Essa camiseta aqui, nada a ver. Mas eu paguei 3 dólares nessa camiseta. 3 dólares. Então, mesmo convertendo pro real caro, sai barato, que é a camiseta pro dia a dia. E a camiseta é boa. Então, é pro dia a dia, mas é barato. Pra mim, eu acho barato, né? É barato. Tênis. 3 dólares. Não, vocês encontram tênis Nike aqui por 30, por 40 dólares, por 50 dólares. Então, vale muito a pena. Camiseta polo, por 20 dólares, por 15 dólares. Não é, Pô? Perfumes baratos. Perfume. Tudo que vocês pensarem. Tem muita coisa. Relógio. Então, não se fala. Poupa de criança também. Roupa de criança, 50 por 1, 50, 2. Na Carter. Esse cartizinho é muito famoso. Então, mesmo com o dólar caro, ainda compensa. Porque quando eu tava fazendo Uber aqui, vinha sacoleiros aí do Brasil pra ficar aqui uma semana fazendo compras de roupa só pra levar pra revender. Então, isso aqui, você economiza a passagem, economiza o tempo. Você tá na sua casa e chega a mercadoria na sua casa. Exatamente. E você, tipo, o pai que vai mandar presente, ele pode comprar cada coisa e mandar pra cada endereço no Brasil. Isso. Você manda tudo pra um só. Isso. Então, é bem personalizado o site. É bem bom. É. Se eu quiser comprar quatro coisas pra endereço diferente, com o irmão, com o irmão, com o parente, com o primo, cada um vai chegar bonitinho, né? Sim. Se eu marcar que vai. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido como compra as coisas. Se vocês não entenderam, tem no canal da Poli a compra que ela fez e já recebeu. E da Ana, minha esposa, também. Também. Se vocês não entenderam, é gravar. Muito bem explicadinho, né, Poli? E no site também vocês conseguem entender bastante como que funciona. Isso. Então, boas compras e torno dinheirinho. E usa o link do meu pai que vocês vão ganhar desconto. Tem que usar o meu link pra ganhar um desconto, tá bom? Gente, se vocês gastarem 100 dólares, vocês economizam 15 dólares. 15 dólares. E é o quê? 70 reais. E tem coisas que vale a pena comprar. Igual eu disse, roupa mesmo aqui é muito barata. Roupa, tênis, tá? Então, acessório pro seu carro, pro seu caminhão, beleza? O que deve cuspar esse negócio no Brasil? Deve cuspar a cama, né? Não, não tem. Ah, nem tem? Esse negocinho aqui não tem aí, galera. Por isso que eu tô falando pra vocês comprar. Não tem, tá? Aí eu acho que não chegou ainda. Então, eu vou dar uma dica de mestre. Já compra 50 de uma vez. Por exemplo, amigo. Você ganhou dinheiro. Não, é verdade. Não tem. Eu tenho e eu posso dizer que é bom. Você conversa aqui, solta, ele vai lá em cima. E você pega. Não, se você deixa aqui, pô, ele fica batendo com o balanço do caminhão. Então, é dele e volta lá. Então, se você aí tem um comércio e quer comprar coisa daqui pra revender aí, esse é o caminho, hein? É um truque, é um segredo. Beleza, galera? Então, é isso aí, né, Poli? Sim. Fica com Deus. Se inscrevam no canal. Tchau. Vídeo todos os dias pra vocês. Ai, vou falar do nosso Facebook. Fala do Facebook. Tamo esquecendo? Tamo com três meses de canal numa página no Facebook e tamo com 40 mil seguidores. Ah, eu também quero, gente. Vamos lá, galera. O Facebook da Poli é Poliana Londim e o meu e do Paulo é junto. Então, é Paulo e Ana Londim. Vamos lá seguir a gente. Vídeos diários pra vocês em conjunto. Eu solto, a Ana solta, a minha filha solta no canal dela também. Isso mesmo. E na página no Facebook. Então, confere. Eu vou deixar marcado aqui pra vocês seguirem nós lá, tá? E aqui é a casa que a gente mora. Olha que casa linda. Linda. Olha. Opa! Quase caiu. Vídeo cacetado, galera. Olha que casa linda. Tá tão no lado. Não? Linda, linda, linda nossa casa aqui. Então, fica com Deus, galera. Ah, mulher. Pegamos café ali, ó. Ó, você fica me gostando das cervejas aí, gente, ó. Tá, 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 tá. Pode ser bom? Quer tomar café? Eu tô tomando o meu aqui também, galera, ó. Ó. Eu tô pegando. Xícara bonita, bolinha. Essa xícara eu ganhei da sépia. Da loja. Viu? Ela ganhou essa xícara da loja aí, que ela fez compra lá, ó. Ah, gente. Deixa eu dar um último recado. Vai lá, vai lá. Na nossa pasta no Facebook, eu posto muito vídeo de... Ah, de Dumberghter. O que tem no lixo dos Estados Unidos e o que os americanos que têm lojas, o que tem nos lixos das lojas. E eu também compro em leilões aqueles containers abandonados, aqueles galpões abandonados que as pessoas guardam, sei lá, e abandonam. Nossa, que chato. E eu descubro cada coisa, cada tesouro. Vão lá na página do Facebook, Paula e Ana Nadine, assistir, que vocês vão adorar. Ela comprou um dumpster. Ela comprou um pacote do Storge por 60 dólares e achou um laptop desse lá no lixo. No lixo não. E o Apple TV. E o Apple TV também. Por 60 dólares, galera. A gente achou aqueles fones de ouvido de 200 dólares da Apple também. Então, acham muita coisa. É legal. A galera gosta de ver esses vídeos aí. Valeu? Fica com Deus. Um abraço. É nóis. Vídeo todo vídeo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.